Isso mesmo, ele tá de volta, o Paul. Agora, amigão, vai pro seu lugar, porque hoje nós vamos ver os vídeos mais assistidos dos youtubers. Eu já tô com uma lista aqui com oito youtubers pra gente poder reagir. E no final, a gente vai ver dois youtubers polêmicos que tá nessa lista. Eu nem acredito, mano, que eu vou mostrar isso aqui pra vocês, sério. Mas eu juro que depois de assistir esses dois vídeos polêmicos, vocês vão ficar nervoso. Mas sem muito trelele, vamos começar a reagir aqui. O primeiro da lista é a Emily Vick. Emily Vick com I, velho. E aí, depois disso aqui, vai todo mundo me cancelar mesmo. Mas só por segurança, eu vou corrigir. Atualmente, a Emily Vick, ela tem 17 milhões de inscritos. Gente, isso aqui é muita coisa. Realmente. Mas tudo bem, vamos clicar aqui nos shorts dela, vamos vir em alta. E o mais visto é 75 milhões de views. Mas, gente, a Emily é famosa, viu? Brincadeira, galera. Eu sei muito bem que a Emily Vick e os conteúdos dela são muito bons. Então, vamos ver esse quase apanhei aqui. Menino, menino, saiu de mim? Tá, aparentemente ela tá na rua perguntando alguém aleatório. Você lembra dela? Ué, eu sou a Gui. A Guiado por Deus pra te fazer feliz. Depois de jogar o Porsche aqui, eu ia ser cancelado. Mas aqui tá claro que vai ser cancelado, viu? Louca, menina. Que isso? Calma, calma, calma aí. E você, conhece a Gi? Ih, rapaz. Eu acho que ela vai apanhar. Vai dar problema. Deixa eu ver. A gigantesca vontade de beijar sua boca. Mano, isso aqui é muito errado. Mas o pior é que essa menina aqui, ela ficou com uma cara de tipo... Fala de novo. Fala. Tá, ele continuou rindo, cara, também. Ih, opa. Opa, vocês viram que eu vi, né? No final aqui ela deu um sorrisinho. Ou seja, isso aqui tá na cara que é combinado, galera. Tá bom. Mas tá bom, esse aqui é o vídeo mais visto da Emily Vick. Mesmo sendo combinado, é um vídeo muito bom. Então Emily Vick, você já tá fora da nossa lista. O próximo aqui é o Leozinho. Então vamos pesquisar aqui, Leozinho. E esse aqui é o canal... Peraí. É impressão ver que tem um boné igual o meu. Pelo visto, o cara gosta de amarelo igual eu. Mas tudo bem, vamos ver aqui na aba shorts o vídeo mais visto dele tem... 78 milhões de views? O nome é Mães em 2050. Então vamos assistir. Uai, que isso? Músicas 2022? É... Eu já tô vendo que vai dar bom. E outro detalhe que eu vi aqui também é que ele tá usando o boné preto e não o amarelo igual o meu. Se você não entendeu, nem eu também. Mas se bem que esse shorts aqui é muito legal, cara. É literalmente a música de 2022. Mas vamos continuar a ver. Não, minha mãe mala, senhor. É, realmente os shorts do Leozinho são muito bons. Eu quero ver as outras músicas. Mas beleza, os shorts do Leozinho são muito bons. Eu gostei bastante. Então já vamos riscar ele da lista e agora a gente vai pro Joji. Mano, eu tirei o boné. Meu cabelo ficou todo amassado, mas tudo bem. Esse aqui é o Joji Nato. E a foto de perfil dele é... Parece uma batata com alface em cima. Mas na verdade é só um desenho dele. E ficou bem legal até. O Joji tem 15 milhões de inscritos e o shorts mais visto dele é... Quando você puxa a pelinha do dedo. 439 milhões de visualizações. Isso é possível, gente? Que isso? Bem louco. Tá, mas vamos assistir esses shorts aqui. Tá, ele vai puxar a pelinha. Tá puxando. Que agonia, véi. Que isso? Ele literalmente virou aquele gigantão lá do Attack on Titan. Eu esqueci o nome, não me julguem. Tá de sacanagem, né? É... Que que foi? Eu vou falar que o senhor Nato puxou a pelo dedo também. E olha que esse aqui tá gigante, hein, galera. Mas enfim, o Joji já foi. Agora a gente vai pra Caitlyn. Que é a irmã da Emily Vick. Esse aqui é o canal da Caitlyn, ela tem 6 milhões de inscritos e na thumb tá aqui o Void, o Davizinho que é filho dela e a Caitlyn. Mas vamos dar uma olhada nos shorts mais assistidos dela. Que é... Nosso filho nasceu? Pera aí que eu fiquei curioso. Ah, esse aqui foi antes do Davizinho nascer. E aí, tá segurando a melancia gigante na barriga? Eu confesso que isso aqui ficou engraçado. Agora ele que tá sofrendo com a melancinha pra limpar as coisas e etc. E a Caitlyn tá lá, rindo. Ele deixou a melancinha cair. E a Caitlyn morrindo de rir no final. Gente, imagina o sujeiro que deve ter feito nesse banheiro. Meu Deus do céu. Certamente que sim. Mas tá bom, esse aqui é o shorts mais visto da Caitlyn. E agora a gente vai pra um parceiro meu, que é o Natan por aí. E o Natan tem 21 milhões de inscritos. Isso aqui é muita coisa. Mas ele, assim como eu, gosta de mel. Natan é meu fã. Espero que eu consiga me superar, mano. Que piada horrível que eu fiz. Mas vamos nos shorts do Natan em alta e... 424 milhões de views. Vamos dar uma olhada, né? Tá, aparentemente ele tá com um pote de ketchup na mão. E ele vai jogar no cara ali. É, ele não jogou no cara, jogou no do meio. Não, tá na cara que ele vai jogar no Natan por aí, né? Tá, ele aperta... É, querido, hein? Mano, olha todo o sujeiro que tem nesse lago, má, sei lá o que é isso aqui. Olha, velho, querido, mano. Que nojo. Natan é corajoso de pular nesse negócio. Eles gravando, né? A menina aqui, ó. Que telefone lá. Toma, tô te gravando também. Mas tá bom, né? Eu só não entendi porque ele quis pular naquela maré de sujeira. Então, Natan, por aí? Também, já foi. Agora a gente vai pro canal do Void. O Void, pra quem não sabe, é esse daqui. Não é aquele do Minecraft que você pula no Void lá e você morre, não. É esse cara aqui. Pelo visto, gosto muito de verde. Então, vamos dar uma olhada nos shorts dele, no mais visto. Tem 42 milhões de views. Mentiu pra mim? Vamos dar uma olhada aqui. Moro até embaixo da ponte com você. Antes que eu vou dormir, mozinho? Eu não vou dormir aí. É, parece que ele tá querendo dormir no meio da água. A quente não quer dormir lá. Quê? Já acabou o shorts? Ou eu sou muito burro? Ou esse shorts faz sentido nenhum, porque eu não entendi nada. Não deve ser burro, né? Mas tudo bem. Void já foi. Agora faltam o Alinatou e o Robson. Então, vamos direto pro Alinatou. O Alinatou, ele tá quase chegando na marca de 10 milhões de inscritos. Mas vamos logo pro shorts dele mais visto, que é... Quando seu irmão pega visão. Nossa, que agonia. Meu Deus do céu, eu não quero isso aqui. Que isso, mano? Que isso? Como ele consegue fazer isso com olho? Não sei, pergunta pra ele, ué. Ué, eu só consigo. É tipo super poder? Exatamente. Para de enganar o moleque, mano. Isso aí é edição. Ah. Não, mano. É edição, não. É óbvio que é edição. Para. Eu sabia que era verdade. Mano, por que que tu... Ei, que agonia. Meu Deus do céu. Mano, como é que tem gente que faz trem desse? Uia, velho. Até ripinho, mano. Mas tá bom, galera. Já ouvi um do ali na turma, nem lembro quantas ilhações que tem, etc. Só sei que esse shorts foi aterrorizador. E aqui a gente tem na lista agora o Robson. É, escrevi errado de novo, vamos corrigir. Robson. Esse aqui é um dos meus integrantes favoritos do Bond dos Rosas. Ele é muito engraçado. Que lindo, cara. Então provavelmente o shorts dele vai ser melhor que de todo mundo. Tour pela nossa casa ou nos Estados Unidos. Quer dizer, eu tenho que olhar em alta, né? É, levei minha ratinha no pet shop. Vamos dar uma olhada. Hoje eu vou levar minha ratinha. Ah, acho que ele nem fazia parte dos rosas ainda, gente. O cabelo dele ainda tá rosa. Tinha pra passear de carro. Ah, e ele tem um ratinho. Não sei se é nojento, se é bonito. Mas você vai sim. Papai, não tem como ir mais rápido? O que é, tá? Decidi levar ela pro pet shop pra ela escolher o que ela quiser. Tá, ele tá indo lá no pet shop. Colocou ela no chão. Eu quero esse, papai. Ai, filho, eu também gostei mais desse. Ele é bem legal. Não, não entra, não entra. Você não vai conseguir sair. Oi, eu quero ver vocês me tirarem agora. Ai, gente, eu acho que eu quero um ratinho. Achei lindo. Porque é bem fofinho. Olha isso. Tá aqui de dentro. Gente, ela amou essa casinha aqui, ó. Mas agora vamos pra outro brinquedo, né? Daí tivemos um pequeno problema. Tá, ele comprou um brinquedo pra ela. Porque ela não quis sair da casinha. Como que a gente vai fazer pra tirar da casinha? Agora ela precisa escolher entre a cenoura e a bolinha. Como ela esfomeada, escolheu a cenoura. Papai, eu quero essa mansão. Como eu quero essa mansão? O melhor de tudo é o Robson fazendo a voz de fundo do rato. Papai, eu quero sua mansão, por favor. É muito bom. Gente, essa mansão é muito cara. Então eu só vou dar pra ela se vocês curtirem esse vídeo e comentarem muito. É óbvio que eu vou curtir. Dedão no like e compra a casinha pra ela, Robson. Mas agora que a gente assistiu o Robson, chegou o momento mais polêmico de todos. Vocês vão ficar com raiva. Porque eu fiquei. Eu tô nada mais, nada menos falando da Criativa Squad. Esse vídeo vai ter polêmica. Se você vier aqui no YouTube e pesquisar Criativa Squad, e vier em filtros e colocar canal, vocês vão achar o canal da Criativa Squad com 161 mil inscritos. Aí você vem cá em shorts, vem em alta. E tá aqui, ó. Qual é a nota? É o vídeo mais visto deles. Aí vem o segundo, que é esse daqui, ó. Aí assista. Vocês vão ver o que é o vídeo polêmico. Qual é a nota? É o título aqui do shorts. Eles viram. Meandrack escolheu a nota. Meandrack escolheu a nota. Já podemos virar o Meandrack. Pode virar. Fala pra mim um servidor de Minecraft multiplayer. Sei lá. MC Central. Tá, ele falou MC Central. 6,7. Aí deu a nota de 6,7 aqui. Se for jogar na nostalgia, nota 10. E o Fiori falou nota 10. Mas agora olha só a polinga que tá vindo. Olha só. Me fala em integrante da turma do Pro. Me fala em integrante da turma do Pro. Quem que vocês acham que ele vai falar? Quem que vocês acham que ele vai falar? Aqui, ó. Eu. Com todo o respeito do mundo. Mel. Claramente que você pode ver. Quando ele falou Mel, o cara falou sorrindo porque nós é brod, entendeu? Nós é... Tá ligado? Não. O Ligons também. Nós é brod. Falou, pô, é o Mel, mano. Aquele... Aí já o Caduchinho já ficou com aquela cara. Pô, mano. O Mel. Tanto que o Carabão na turma do Pro. Você vai escolher o Mel. Olha o que que o Fiori vai falar. Tira o Mel, velho. Você escutou direito? Pera aí, vou voltar de novo. Tira o Mel, velho. E depois que ele fala isso? Mendraque rindo. Caduchinho já tipo, caraca, mano. O Fiori é maluco. E o Ligons tipo, caraca, mano. Que palhaçada, hein. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Tranquilo. Já vou riscar aqui, ó. Criative Squad. Vou fazer um vídeo pra eles aqui. Enfim, vai ter troco. Vai ter troco. Me aguarde, Fiori. Já o polêmico 2 é o Davizinho. Sim. O Davizinho que é filho da Caitlyn e do Void. Do Bonde dos Rosas. Vocês não sabiam que ele tinha canal, né? Mas ele tem. É só você pesquisar aqui, ó. Davizinho dos Rosas. Vem canal de novo. Tá aqui, galera. Davizinho. Você vê em shorts aqui, ó. Em alta. E os shorts mais vistos é nada mais, nada menos do que o Davizinho. Pera aí que eu quero ver essa música aqui melhor. Enquanto eu passo a foto, Davizinho. Cara, que o meu Davizinho é muito bonito, gente. Olha isso aqui. Mano, não tem jeito. Pra mim de todos aqui. Eu até coloquei polêmico. Mas era só pra fazer um suspensezinho. O Davizinho é muito fofo. Mas a Criative Squad vai me pagar. E esse foi o vídeo de hoje. Agora eu vou lá que tem uma surpreendente resolver com a Criative Squad. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.